Nego já, aí mulher, coloca o seu melhor biquíni, eu quero ver sua marca em esse verão, tá bom? Black Cibiz Bora, bora, cojadinha, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da caixotada Bora, bora, cojadinha, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da caixotada Se for ser debultada, ou na 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 Essa provada é assim que é só perdão Cê tá de rebolada, vai sentar pra botar Pra essa provada Que se diz Ai mulher, é o seu momento Nesse verão, eu quero ver bunda no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Bora, bora, cuja de ar Eu vou lançar a prova Chama essa amiguinha que gosta da cachorra Bora, bora, cuja de ar Eu vou lançar a prova Chama essa amiguinha que gosta da cachorra Sequência de bombadona na rapada Essa malvada Sequência de bombadona na rapada Essa malvada Essa peça, rapaz, você tá tendo em bolada Vai ser pa, pa, pa Para essa malvinda Essa peça, capaz, sem cutinho e rebolada Vai ser pa, 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 pa Para essa malvada Ela se esquece O cartão sentadinho e rebolada Vai ser pa, pa, pa Para essa malvada Essa peça, capaz, sem cutinho e rebolada Vai ser pa, pa, pa Para essa malvada Pra tocar no seu paredão, tá bom? É o seu momento, mulher Ah, ah, ah Não é que se deu Não é que se deu Não é que se deu